Quantas pessoas disseram pra você Por que não pare de sonhar? Se for sonho não me acorde, eu preciso acreditar Pois eu sei que quem sonha consegue alcançar Vê se vai até o fim, vê se vai até o fim Você lutou porque agora quer parar Vê se vai até o fim, vê se vai até o fim Tua vitória já está perto de chegar Quantas pessoas disseram pra você Por que não pare de sonhar? Se for sonho não me acorde, eu preciso acreditar Pois eu sei que quem sonha consegue alcançar Vê se vai até o fim, vê se vai até o fim Você lutou porque agora quer parar Vê se vai até o fim, vê se vai até o fim Tua vitória já está perto de chegar Vê se vai até o fim, vê se vai até o fim Você lutou porque agora quer parar Vê se vai até o fim, vê se vai até o fim Tua vitória já está perto de chegar Tua vitória já está perto de chegar Vê se vai até o fim, vê se vai até o fim